Três homens foram presos nesse final de semana furtando cabos de telefonia. Pra tentar despistar a polícia, eles tiveram uma ideia ali, mas que não acabou dando muito certo não, viu? Parece que mais chamou a atenção da polícia do que realmente eles passaram ali a serem discretos. Quer ver só a reportagem? Hoje nós vamos contar a história do ladrão, nada discreto, nem um pouco discreto. Ele decidiu furtar fios de telefonia celular, só que o carro da fuga, o carro dele, esse aqui, um veículo celta, que ele comprou há pouco tempo, mas para tentar despistar moradores e até mesmo a polícia, ele utilizou camisetas para esconder a placa da frente e também a placa da parte traseira deste automóvel. Foi praticamente, até mesmo segundo os policiais, um pedido de abordagem. Me abordem, afinal os policiais viram isso aqui e rapidamente pararam o carro. Camiseta na placa assim é quase um pedido, né? Me aborde. Ah, com certeza, chamou bastante atenção da equipe aí e ainda bem conseguimos abordar os elementos ali. O motorista e os dois passageiros foram presos. Com eles, a polícia militar encontrou os fios furtados. O carro passava pela rua José Bajersky, no bairro Abranches, em Curitiba. Quando a gente chegou na rua lá, visualizamos o veículo celta com a placa tampada por uma camiseta, né? E o mesmo tentou se evadir da viatura aí e após um breve acompanhamento a gente conseguiu abordar os três elementos aí. Os fios foram furtados de uma obra e também de postes, o que deixou milhares de moradores sem internet. Os três presos foram levados pela PM à central de flagrantes da capital.